Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, gente, eu vim correndo aqui com super novidades pra vocês, da Tenório Jeans, já são parceiros aqui do canal, Instagram, Kawaii, TikTok, entrega garantida pra todo o Brasil. Aqui você compra, revende, lucra muito, comprando direto do fabricante, bermudas, jeans com lycra, masculino, adulto, custando um valor de R$ 22,00 apenas, gente, pra atacado, do R$ 36,00 a R$ 1,46,00, vende atacado, são a partir de 12 peças, modelos sortidos na grade, olha que maravilha, chegou a oportunidade pra você comprar e alavancar suas vendas. Além de bermudas, tem calça jeans, mercadoria de altíssima qualidade, com lycra, pedido mínimo, como falei pra vocês, a partir de 12 peças, modelos sortidos na grade, e o valor fica de R$ 35,00 pra atacado, qualquer modelo de calça. Olha que maravilha, gente, vestindo do R$ 36,00 a um R$ 46,00, então não fica de fora, vem pra Tenório Jeans, estoca a loja de vocês, porque a entrega deles são garantida pra todo o Brasil. WhatsApp de venda é 819-9405-8328, Tenório Jeans, trabalhando, né, com honestidade, com suas entregas pra todo o Brasil, você vai levar direto do fabricante pra sua loja. Então, vem comprar, vem destacar a loja de vocês, comprar baratex, com muita qualidade e com muito preço baixo. Então, curta esse vídeo, deixa seu comentário, compartilha, se inscreve se não é inscrito, sejam bem-vindos e bem-vindas!